Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou a professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos, cabelos castanhos e estatura baixa e estou vestindo uma jaqueta jeans. Agora nós vamos ver a aula 32 de Química. Nós estamos se encaminhando para as aulas finais, para os conteúdos finais também. A aula 8 de Química Orgânica, nós vamos ver Isomeria. A Isomeria é um conteúdo que a gente vê ali no final do terceiro ano do Ensino Médio, para quem lembra. Tem várias informações, mas eu vou tentar trazer para vocês de uma forma mais resumida para a gente lembrar bem, e estudar bem para o Enem. Bom, aqui eu trouxe uma imagem de um limão e uma laranja. Mas o que o limão e a laranja tem a ver com a isomeria, com esse conteúdo? A gente vai entender na aula de hoje exatamente o que essas duas frutas, duas frutinhas, tem a ver com a isomeria, principalmente a isomeria ótica. Bom, quando a gente fala de isomeria, a gente está falando de um fenômeno que acontece entre dois ou mais compostos químicos que tem a mesma fórmula molecular, ou seja, tem a mesma quantidade de átomos na sua estrutura, porém, são fórmulas estruturais diferentes. Então, eu trouxe um exemplo, desculpa, com as diferenças, onde eu tenho dois átomos de carbono, C2H6O. Se eu olhar apenas este exemplo, essa formulazinha molecular, eu vou saber dizer qual composto é esse aqui. Pensem que os átomos, eles são como blocos, blocos de criança, aqueles brinquedinhos de criança, que com a mesma quantidade de bloco, com as mesmas cores, com determinadas cores, eu consigo montar várias estruturas diferentes. Eu posso fazer um carro, posso fazer uma torre de um castelo, posso fazer uma casa, um ônibus, tudo com a mesma quantidade e tipos de bloco. Os elementos químicos aqui, eles atuam da mesma forma. Neste exemplo, eu posso ter tanto um etanol, que é um álcool, e aqui a gente vê que tem um, dois carbono, um oxigênio, e vamos ver, tem seis átomos de hidrogênio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito, eu consigo desenhar um etanol, que é um álcool. Mas eu também posso fazer uma estrutura de um éter, um metoximetano, porque eu também vou ter um átomo de oxigênio, dois átomos de carbono e seis átomos de hidrogênio. Então eu não consigo dizer qual função orgânica tem naquele exemplo ali, porque eu posso ter mais de uma, porque na isomeria é exatamente isso. A mesma fórmula molecular eu posso ter função orgânica diferente, eu posso ter propriedades físicas e propriedades químicas diferentes, do mesmo composto, do mesmo fórmula molecular, não do mesmo composto. Essa cadeia, ela pode apresentar insaturações diferentes, ou uma cadeia ser insaturada e outra ser saturada. Também pode apresentar heteroátomo, no caso do éter tem um heteroátomo, mas no caso do etanol o oxigênio não é um heteroátomo, porque ele não está interrompendo os carbonos, as ligações entre os carbonos. Então são compostos totalmente diferentes nas suas características, mas eles são isômeros entre si, porque eles apresentam a mesma quantidade de átomos dos seus elementos químicos. Certo? Existem vários tipos de isomeria. Existe a isomeria plana, que atualmente se trata como constitucional, mas ainda é aceitável trabalhar como plana, ou a isomeria espacial. A isomeria plana nós vamos ter o tipo de função, cadeia, posição, compensação ou dinâmica. E na espacial eu posso ter a geométrica, que é a cis e trans, e a óptica. Quem estudou isomeria com certeza lembra da cis e trans. Eu me lembro muito bem, e faz bastante tempo que eu saí do ensino médio, de estudar a cis e trans. As outras passou batida, eu acho, mas a cis e trans a gente sempre lembra, porque a professora sempre faz o joguinho com os braços. Bom, como que seria a isomeria plana de função ou funcional? Neste caso, é quando esses compostos, que têm a mesma fórmula molecular, têm funções químicas diferentes, funções orgânicas diferentes, que, como é o primeiro exemplo que eu trouxe, do álcool e do éter, aqui eu trouxe outro exemplo, para vocês entenderem bem direitinho, de outra molécula, de outra fórmula molecular, desculpa, de C3H6O, na outra era C2, né? Aqui eu tenho um propanal, onde eu vou ter um aldeído, porque eu vou ter uma dupla O no final da minha cadeia carbônica, lembra? Mas eu também posso ter uma cetona, onde essa mesma dupla O vai estar no centro da minha cadeia carbônica, não vai estar nas extremidades. Então, eu vou ter um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio, 3 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio, 6 átomos de hidrogênio. Certo? Então, a funcional é que tem funções orgânicas diferentes. Fácil de lembrar, o nome é intuitivo. E a de cadeia? A gente sabe que as cadeias carbônicas têm várias classificações, a gente pode classificá-las de forma diferente, e quando eu tenho uma isomeria plana de cadeia, é quando ocorre a isomeria com a mesma fórmula química, a mesma fórmula molecular, mas as cadeias carbônicas são diferentes. Elas podem ser diferentes por quê? Podem ser aberta, fechada ou mista, elas podem ter diferença de uma ser normal e a outra apresentar ramificação, uma ser saturada e a outra ser insaturada, e uma ser homogênea e a outra ser heterogênea. Essas diferenças que elas podem apresentar. Nesse exemplo de C4H10, a gente olhando aqui o primeiro exemplo, eu vou ter um hidrocarboneto, ambos são hidrocarbonetos, então não tem isomeria funcional, que é a mesma função orgânica, mas eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono e 10 de hidrogênio, tendo um butano, mas aqui uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Já nessa aqui eu também tenho uma cadeia aberta, mas ela não é normal, ela é ramificada, porque eu vou ter um metilpropano, eu vou ter uma ramificação de um metil, certo? Essa é a isomeria plana de cadeia. Na plana de posição é onde vai ocorrer, na mesma questão ali das cadeias, uma troca de posição. Eu posso trocar a posição da insaturação, da ramificação, do grupo funcional da cadeia carbônica, e aí sim, elas vão apresentar a mesma fórmula química, mas posições das suas combinações, das suas classificações da cadeia carbônica, diferentes. Nesse exemplo, C4H6, eu tenho uma insaturação, uma ligação tripla, neste primeiro exemplo, no carbono 1, e no segundo exemplo, no carbono 2. Então, é o mesmo grupo funcional, são hidrocarbonetos, as cadeias são abertas, são insaturadas, homogêneas, mas tem posições diferentes. São isômeros entre si de posição. Também pode ocorrer quando os compostos têm a mesma função química, mas a diferença da posição do heteroátomo. É como se fosse mais homeria de posição, mas é um caso especial. Então, é uma chamada de compensação, ou metameria, porque aí seria a troca da posição do heteroátomo. Ela não entra nesses exemplos da posição, porque aí a de posição é só quando é em insaturação, ramificação e grupo funcional. Importante a gente lembrar, porque se for a posição do heteroátomo, ele tem que se manter heteroátomo, mas é só trocar a posição, aí eu vou ter uma isomeria de compensação, ou metameria. Por que é só posição de heteroátomo? Porque se ele deixar de ser um heteroátomo, daí não é este caso. Não é uma compensação. Quando o elemento diferente do carbono, ele deixa de estar entre os átomos de carbono, ele deixa de ser heteroátomo. Lembrando, se ele sair aqui do meio, ele não vai ser heteroátomo. Daí não sendo uma isomeria de compensação, e sim sendo uma isomeria de posição. Bem importante, é só quando ele se mantém heteroátomo. Nos dois exemplos aqui eu tenho, um metilpropilamina, uma amina, onde eu vou ter de um lado um carbono e do outro três, do nitrogênio. E neste outro exemplo, o nitrogênio está no centro, tendo dois etios. Então é uma dietilamina. Porque são dois átomos de carbono para cada lado. Na isomeria plana dinâmica, ou tautomeria, trata-se de um caso especial da difunção. Por quê? Porque vai mudar a função orgânica, mas como o nome já diz, ela é dinâmica. Ocorre um equilíbrio dinâmico entre essas duas funções. Aí vai ocorrer sempre entre um aldeído e enol, ou uma cetona e um enol. É só esses dois grupos aí que vão acabar interagindo. Ou o aldeído com enol, ou a cetona com enol. A diferença é um átomo de hidrogênio que acaba mudando de posição na cadeia e acaba esse equilíbrio. Por isso que traz essas flechinhas duplas, uma para cada lado, porque um equilíbrio está sempre ocorrendo. Vai existir um equilíbrio entre eles. Então é um caso particular que é chamado de dinâmica, ou tautomeria. Já a isomeria espacial, deixamos a plana para lá. Agora vamos focar na espacial. Podemos ter a geométrica. A geométrica, ela ocorre, que é a cisitrans, conhecida como cisitrans. Eu preciso ter alguns casos particulares para ocorrer, mas a isomeria também é chamada de esteroisomeria. Ela só é percebida e analisada na forma de um espacial. Porque a plana eu consigo perceber na cadeia carbônica, num plano. Já na espacial, eu preciso focar na estrutura da cadeia, na posição que está essa cadeia. Os isômeros cisitrans são moléculas que possuem a mesma forma molecular, mesma estrutura plana. Eu disse que não é uma isomeria plana. Porém, as espaciais são diferentes. Eu preciso olhar os dois planos que elas estão. O que seria esses dois planos? É como se eu pegasse aqui, que eu arriscasse a minha cadeia no meio para conseguir ver a diferença. A cis, a gente, quando eu dou aula, a gente sempre tenta mostrar de uma forma mais didática para os alunos, que a cis vai estar os dois grupos no mesmo plano. A trans já está em diferentes planos. Vou tentar identificar ali no carbono simétrico que o plano está no mesmo plano. e a assimétrico, planos diferentes. Para ocorrer essa isomeria, precisa ter dupla ligação entre os átomos de carbono. E esses mesmos carbonos, eles precisam ter ligantes diferentes entre si, desses dois átomos que fazem parte da dupla ligação para eu poder ter esses dois planos. Senão, eu não vou conseguir ter esses dois planos. Então, são características que eu consigo identificar e para ver a isomeria, para ocorrer a isomeria espacial geométrica. Observando aqui, quais são esses dois ligantes diferentes nesse exemplo? Eu tenho hidroxila e tenho hidrogênio. Aqui eu tenho hidroxila e eu tenho hidrogênio. Então, é quando ele muda de posição. A cis está no mesmo plano. As duas hidroxila estão no mesmo plano, partindo aqui no meio. A trans tem planos diferentes. Planos diferentes. Certo? Simetria, porque estão as duas no mesmo lado. A simetria, porque não estão os dois no mesmo plano. Certo? Já a óptica, que a gente falou lá no início quando eu perguntei do limão e da laranja, o que eles têm a ver com a isomeria, a gente falou que seria especificamente a óptica. Por quê? Ela está presente em moléculas que apresentam um carbono assimétrico, também conhecido como carbono quiral. Quando nós vimos a aula das características dos carbonos, se eu não me engano, a aula 1 de química orgânica ou a aula 2, é importante dar uma olhadinha lá na playlist de química no YouTube, a gente vai entender o que é carbono quiral lá naquela aula. Mas, resumidamente, é um carbono que apresenta quatro ligantes diferentes, por isso que ele é um carbono assimétrico. Eu vou ter sempre quatro ligantes diferentes. Nesse exemplo, eu vou ter uma ligação com uma hidroxila, uma ligação com um hidrogênio, uma ligação com um metil e outra com uma carboxila. Então, são quatro ligantes diferentes. Não é possível dividir essa estrutura em duas partes iguais. Então, ela apresenta a capacidade de polarizar e desviar o plano de luz. E aí, lembrando das aulas de física, que a professora não vai se aprofundar agora, que a gente não tem tempo, já é muita informação de isomeria para estar falando de planos de luz, mas, basicamente, é porque ela consegue desviar o plano de luz, da luz. Por isso que é isomeria espacial óptica. Essas moléculas que são assimétricas, como nós mostramos nesses dois exemplos, acima, eles possuem uma imagem especular uma da outra. Eles não são sobreponíveis. E sempre se usa o exemplo da mão. Eu vou mostrar no próximo slide do exemplo da mão, porque a nossa mão, as nossas mãos não são sobreponíveis. A gente só consegue sobrepor se a gente fizer nesse sentido. Mas a gente sobrepor no mesmo, os dois virados para o mesmo lado, a gente não consegue deixar elas juntinhas, os dedos juntinhos, elas ficam diferentes. E isso é chamado na química de enantiômeros. São nomes difíceis, né? A professora tem probleminha de dicção também. E isso ocorreu, foi descoberto, essa questão de desvio de luz, foi percebido através de um medicamento, a talidomida. Quem é um pouquinho mais antigo e está na casa dos 50 anos, devem lembrar desse medicamento que foi muito utilizado no enjoo da gravidez. As mulheres que estão grávidas, assim como eu, costumam sentir enjoo ou no início da manhã ou no final da tarde, no meu caso, no final do dia, que a gente fica ali um pouco enjoadinha e existem medicamentos para isso. E lá na década de 50 e 60 era utilizado esse talidomida. Mas perceberam que essas crianças, dessas gestações que utilizaram esse medicamento, acabaram nascendo com uma rara deformação congênita. Então existe tanto cuidado na gravidez e um remédio que era dado para grávidas, ministrado para grávidas, podia estar trazendo esse problema. Então eles perceberam que na estrutura da talidomida tinha esse carbono assimétrico, um carbono quiral. E eles tinham um isômero, ocorria uma isomeria nessa estrutura após a ingestão, que pode ser classificado como dextrógero ou levógero. Mas o que é isso, né gente? A professora não falou esses termos, mas eu já vou explicar. Porque eles polarizavam o plano de luz incidindo em sentido horário ou anti-horário. Ou esquerda e direita também, para ficar mais fácil da gente lembrar, respectivamente. Então eles eram chamados, eles são chamados de isômeros R e S. Da talidomida também são enantirômeros, que é essa questão de sobreposição. E são imagens especulares uma da outra no espelho não sobreponíveis, igual a mão. Aqui traz a questão do espelho, que a mão não é, não se sobrepõe, fica um dedinho para fora ali, que não dá certo. Então, lá em 1990, daí pararam de usar esses medicamentos, quando perceberam em 50 e 60, mas aí viram que esse medicamento ele é bom sim para outros problemas, só não podia ser ministrado para quem estava ali, para quem estava grávida, porque tem toda a questão da formação do bebê. Mas, ele então foi reintroduzido no mercado em 1990 para tratar doenças como a lepra, a doença de Crohn, para tipos de mieloma, múltiplo e alguns tipos de câncer também. Então, hoje no Brasil, ele é amplamente utilizado para rancenise. Ele é, sim, funcional, ele funciona, mas para o primeiro uso que foi para enjoo, não deu certo. Então, nós temos o isômero R e o isômero S da talidomida, que são os enantiômeros. Bom, mas a professora falou do limão e da laranja. O que eles têm a ver com a isomeria? Os dois, as duas frutas, eles possuem a mesma base química, que é o composto limoneno, que está presente na composição de diversos produtos. O limoneno, ele tem isômeros, que são a substância química responsável pelo sabor e aroma do limão, é o S-limoneno, ou seja, ele é um levógero. O que é o levógero? É aquele que consegue desviar a luz para a esquerda. Então, o isômero óptico levógero é aquele que desvia a luz para a esquerda. Lembrando aí de anotar esses dados. Já o sabor e o aroma da laranja é o R-limoneno, ou seja, é um dextrógero e provoca o desvio da luz para a direita. Certo? Essa é a grande diferença aí entre o limão, na verdade, entre o composto do limão e da laranja, que são frutas cítricas, a gente sabe que eles fazem parte dos mesmos tipos de fruta, mas tem sabores diferentes. E o que causa esse sabor é a isômeria ótica deles. Bom, e como isso é cobrado no Enem? Cá isômeria no Enem? Cá isômeria no Enem. Então, é importante a gente saber pelo menos classificá-las e identificá-las. No Enem de 2021, no Enem do ano passado, teve uma questão que foi um pouquinho polêmica e eu não vou me adentrar na polêmica, que foram de grandes estudiosos lá que são conceituados na nossa Academia de Química que levantaram a dúvida da formulação de uma questão porque as questões, gente, são formuladas por professores, então é claro que pode ter dúvidas e alguns enunciados, tá? Mas se parte do princípio que quem vai fazer o Enem é o aluno do ensino médio que está saindo do ensino médio ou alguém que estudou os conteúdos do ensino médio para fazer o Enem. Então, é básico. A isômeria, ela cai de uma forma básica porque a gente vê de forma básica. Quando a gente se aprofunda em algum conteúdo é quando a gente se especializa na área. Eu, com meu quase doutorado em Química, tenho uma visão um pouco diferente da estrutura, mas o aluno tem que entender de forma básica, certo? Então, essa questão diz o seguinte, a ecterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com ecterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa-o com a pele amarelada, por isso amarelão. A fototerapia é um tratamento da ecterícia neonatal que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero lumirrubina. Então, já fala que é de isomeria. Por ser mais solúvel em água, é excretada pela bilha ou pela urina. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento e aí traz a estrutura tanto da bilirrubina quanto da lumirrubina e sua isomeria, uma forma isomérica, diz que é isomérica. Então, a gente parte já do princípio que eu tenho que tentar identificar qual isomeria seria. Na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero e aí traz óptico funcional de cadeia de posição e geométrico. Olhando de forma rápida, é uma estrutura complexa, mas eu tenho que olhar o que eu consigo identificar se trocou função ou não trocou função, se tem carbono quiral, se não tem carbono quiral, certo? Mas eu tenho que ver se ocorreu essa isomeria, porque pode acontecer de ter carbono quiral e ela tem carbono quiral, mas não ocorreu isomeria ótica neste caso. Tem a presença? Pode ocorrer? Pode ocorrer, mas não ocorreu. E isso que fica aberto a algumas interpretações diferentes, né? Mas tem que ver o que de fato a gente consegue olhar nessa estrutura. Olhando a fundo a estrutura, eu consigo perceber que tem os mesmos grupos funcionais em cima, apresenta os nitrogênios embaixo, com algumas amidas, né? Porque o nitrogênio com uma dupla O, nitrogênio com dupla O. Não mudou o grupo funcional, certo? Os grupos funcionais que são apresentados no ensino médio não houve modificação, tá? Porque são aminas, amidas, nitrilas e nitrocompostos, né? Então, eu consigo ver que não mudou. O que mudou? aqui nessa estrutura eu tenho uma cadeia fechada aqui, né? Fechou essa cadeia. Nessa aqui, esse nitrogênio, ó, parece aqui como uma cadeia aberta, né? Então, o que eu posso ver com essa presença do fechamento ou não? O que a gente interpreta? É ótica? É funcional? Não, né? Não mudou ali o carbono quiral porque tem um carbono quiral aqui, né? Mas não mudou esse carbono. Funcional, não mudou a função orgânica. Será que é de cadeia? Será que é de posição? é uma isomeria de cadeia porque houve uma modificação nas características da cadeia. Era uma cadeia aberta e ficou uma cadeia fechada, mista, né? Então, mudou ali essa estrutura. Certo? Por hoje era isso. As isomerias trazem muitos detalhes, mas a gente tem que focar na parte prática ali, na parte rápida e de função, não é de função, sem tentar se adentrar muito naquela estrutura complexa que provavelmente a questão vai trazer. e espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor a isomeria. Partiu passar! e aí Legenda Adriana Zanotto